Eita, cuzão! Agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupo no WhatsApp, do TS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então, valeu, cuzão! Fala aí, pessoal! Beleza? Aqui é hoje com mais um vídeo pra vocês, galera Fiz aqui no Point Blank, que era mais um vídeo de Point Blank Essa vez aqui vamos tentar continuar a série de Akassup Mod Que vai começar de Akassup Mod, na verdade, que vai ser toma esse dano A gente vai começar de Akassup Mod Tô com esse título aqui, que é um título da Snide pra dar dano em distância E o título da pistola pra dar aumento de taxa de acerto contínuo E vamos ver se vai dar bom ou se vai dar ruim aqui A gente começa essa série de Akai e depois a gente vê outra arma que tem um dano bastante cabuloso Pra gente jogar e vamos que vamos nessa miss station aqui que acabou de começar, eu acho E vamos lá, clan Miss stationzinha, galera, já deixa aquele seu like no vídeo Pra fortalecer o canal e fortalecer os vídeos aí A gente deixa aquele seu like e comenta aí qual a próxima arma pra gente usar nessa série Toma esse dano aí, uma arma que você curte, tem um dano bom E já tomei na cabeça aí, na cabeça, pra ir P90 E vamos lá, mano, vamos ver se vai dar bom essa série ou se vai dar merda, vamos lá Os caras já estão por aqui Nossa senhora, morreu Nossa, o nosso dano parece que não tá tão bom não, mano Tá mais obedece esse dano, né Vamos tacar um flashzinho aqui, ó Tacar um flashzinho aqui e agora a gente vai, ó Os caras pegam aqui, ó Nossa, caguei Estamos dando um dano Estamos dando um danozinho de leve aqui Mais um head of shoes aqui O cara correu ali, ó Ah, faleci, mano Vamos lá, 4 barra 2, vamos que vamos Tem um cara aqui no meu time que já tá 8 barra 3 Os caras já estão acusando outro de hacke aqui Estão quicando todo mundo Não pode matar que é hacke, né, velho Ah, o cara tá papando meus fregues, mano Nossa, tacaram um flash na minha cara, cuzão Pegamos mais um aqui já O cara tá picando Nossa, o nosso dano tá... É, o nosso dano tá mais ou menos, mano Vamos lá, vamos lá Danozinho tá bolado 6 barra 3 Vamos por aqui, ó O cara já pegou um tiro ali Já tem que ficar alerta A gente vai fatiar aqui Vai passar aqui, ó Pegou um danozinho aqui Uma rajadinha violenta Já vamos pra cá, ó Ah, o cara atira e corre É assim mesmo, cuzão? O cara atira e corre, mano Meu Deus do céu, velho Nossa, parece que todo mundo rushou em mim, velho Vamos lá, vamos lá, clã Vamos lá, clã Vamos rushando agora por aqui A gente vai por aqui pelo trem Aqui pelo trem OP aqui, ó Taca o flash aqui, ó Já errei o flash, eu acho Meu Deus, o cara rouba tudo, mano Meu Deus, berra que esse júnior aí tá foda, mano Só da HS P90 Nossa, o Shaw Warrior é isso da HS também Boladão Só tem lendária no game Só tem lenda no jogo, mano Olha isso, mano Que louro, mano Morreu agora Já morreu aqui também Na casa do mod do fluxo Tô com essa casinha dourada aqui Eu ganhei, eu acho que foi um evento Pegou mais um aqui Vamos lá, vamos começando aqui no pick Lembrando que essa é a primeira parceira do dia, então Não estamos tão bem Não estamos tão tranquilos Nem favoráveis E nós entramos na base dos caras mesmo Bolado Entramos na base dos caras, clã Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, time Rush aí, time Nossa senhora, mano É só HS Tipo HS Por aqui Atacar um flashzinho ali atrás Nossa, o cara O cara é ruim, mano Ainda bem que o cara é ruim Tá cego ali O cara tava beijando a parede ali de cego, mano Cê é louco Vamos que vamos Vamos ruxando por aqui agora Ai, carai Ah, mano Mas a pena a vez do cara Parece que tá com mais dano Que a minha casa do mod, Berg Galera, aproveita e já comenta aí Um título bom que você acha Pra dar bastante dano aí Pra sua arma que tem dano Ficar bastante OP Já comenta um título aí Bom Já comenta um título aí da hora Pegar mais um aqui já Nossa, o dano tá com você parece Opa, opa, opa Pegar mais um, mais outro aqui Ah, mano Só esse Junior que me mata Esse arombado Já ficamos em primeiro, clã Já passamos aí a lenda No shoulder of wars aí E os caras não tão caindo mais Entrando na sala, parece Vamos lá Quatro minutos pra acabar a sala Vamos que vamos por aqui, ó Mais um FHS aqui Nossa, matei ainda, Berg Nossa, matei Eu tomei uma bala de MP7 Do cara lá, uma base, mano Bora, time Bora, time Bora, time 21 barra 10 Isso aí tá bom, né Tá mais ou menos, mano Não festa as delícias todas Mas tá da hora E tem um cara escondido aqui, ó É o cara da MP7 Lendário Vamos ver onde é que tem mais Tem um cara aqui, ó Tomou também Vou atacar um flash na base dos caras ali, ó Mais um aqui, ó Faleceu também O cara... Nossa Nossa É o que, maluco? É o que? Eita, cuzão Nossa senhora, mano Os caras tudo parado na base ali Cheirando parede Eu acho que tava tudo cego Não sei, Berg Vamos lá Os caras tão me quicando da sala Como assim, mano? Não, Berg Aí não, mano Aí cê fode o rolezinho, né, mano Aí cê fode o rolezinho, né, mano Quicando pra quê, mano? Aí os caras querem foder o rolezinho Vamos que vamos, clã Tô me quicando da sala Mas é normal isso aí mesmo Se você matar muito assim Assim é a vida No point blank, moleque Vamos lá, clã Pegamos mais outro aqui Mais outro aqui Salve, caralho Salve pro Nexo e o seu Murilo aí Que tão me dando zero aí Não tô deixando a galera Me quicando da sala E vamos lá, Berg Vamos por aqui agora Meu Deus, Berg Flashzinho aqui pra ajudar nós Peguei alguém, será? Meu Deus, eu tô errando tudo agora Meu Deus, errei tudo que eu podia errar, mano Desenhei o cara na parede, mano Vamos lá, clã Vamos lá, clã Dois minutos pra acabar Volta poucos kills aí pra nós Estamos 30x14 Nosso dano tá molado Nosso dano tá molado Nosso dano tá molado Ai Ai Ah, mano Não, mano A P90 do cara tá molado, mano Também, né, velho Dá três tiros mais A P90 do cara, mano Cabuloso E o cara não morre, mano Também, Berg Nossa, o recueio da AK, mano É muito cabuloso, velho Taca um flashzinho ali, ó Flash do Explorão, não, hein Meu Deus, mano Caraca, mano Agora não tá entrando nenhuma bala, Berg Agora as rajadas tão errando tudo Vamos lá Falta cinco kills Cinco kills É agora Nesse rush gigante Opa, nossa Tomei bala pra caralho Pegamos um aqui já Esse rush aqui, hein Pre-firezinho aqui aparece O cara não quer aparecer no pre-fire Ih, acabou a partida Clã, terminamos os 33 barra 16 aí Fregzinho bacana aí E essa série Toma dano aí Já comenta aí qual a próxima arma Que você quer Que você quer ver nessa série aí Com arma com bastante dano Com dano cabuloso É isso, valeu Falou, deixa aquele seu like Pra fortalecer Não esquece de deixar aquele like É nóis, valeu Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau